Eu sou o professor Catalano, professor de Direito e História e Geografia de Roraima. Peço a vocês, salvem Roraima! Roraima precisa ser destravado. E como é que se destrava Roraima? A construção da hidrelétrica do Rio Cotinho. Lá na Raposa saiu do sol na reserva indígena. Rio Cotinho, com 1.800 metros de altitude, pode fazer com o complexo de hidrelétrica. Liberação da mineração da terra indígena Anomami, que tem o maior potencial mineral do mundo, conforme os dados do projeto Radam, produzido na década de 70, que trouxe grande crescimento e desenvolvimento para o Estado populacional, realmente ocupou o estado de Roraima na década de 80, e principalmente a construção, conclusão da BR-210, que avançando para o leste chega até o Atlântico, e indo para o oeste chega até o Oceano Pacífico, via Roraima, Amazonas e Colômbia. Quero falar para vocês que vocês podem fazer isso sem ter que alterar a Constituição. A Lei Federal 6.001 de 1973, ela não foi revogada. Ela traz hipótese, se tiver interesse para o desenvolvimento nacional, e isso eu peço para vocês, desenvolvendo Roraima vai contribuir para o desenvolvimento nacional. O governo federal pode decretar a intervenção federal nas terras indígenas. Bolsonaro, você quer fazer a hidrelétrica de Cotinho? Decreta a intervenção federal na Raposa do Sol. Não pode prevalecer o interesse de uma minoria em detrimento da maioria do Estado. O senhor pode sim decretar a intervenção federal para construir a hidrelétrica do Rio Cotinho. O senhor também pode decretar a intervenção federal para liberar a exploração mineral nas terras indígenas no Brasil todo. Isso está previsto em lei. Basta aprovação do Congresso Nacional. E mais, se for do interesse nacional para o desenvolvimento da região norte, o senhor pode decretar a intervenção federal para concluir a BR-210. E principalmente, de forma urgente, em 2019, decreta a intervenção federal na terra indígena, na Maimiri e a Troari, e traga essa energia do leão de Tucuruí. Porque o povo de Roraima não aguenta mais pagar a energia mais cara do Brasil. E com um aumento de 38% amanhã. Então, eu peço aos senhores, a vocês dois, salve Roraima! Porque nós...